Hoje nós vamos fazer essa máscara super legal de faraó, uma atividade bem interessante para as crianças, porém elas também não precisam participar fazendo, pode ser uma máscara que você pode deixar pronta para na hora de falar sobre o assunto, você mostrar, enfim, o molde que eu encontrei foi esse aqui, eu encontrei na internet, ele vem da seguinte forma, o rosto, essa parte aqui e essa aqui, só que ele vem assim e você precisa imprimir duas vezes, ele na internet vem com todos esses detalhes, porém eu fiz um aqui, um adaptado, sem nada para que os meninos tenham a liberdade para fazer, assim a gente pode trabalhar as linhas, os tipos de linha, fazendo uma interdisciplinaridade com a disciplina de artes, foi o que eu fiz aqui, os meninos fizeram, pintaram, eles ficaram encantados, eu direcionei os tipos de linha que eu queria que eles colocassem e o trabalho deles ficou incrível. Nós vamos montar e aí eu vou mostrar para vocês como é que monta, também é muito simples, fácil, mas é bem legal. Eu trouxe aqui as peças já pintadas e cortadas, eu pintei aqui com o molde original, tá bom? Que é o molde já com as linhas prontas e já cortei aqui, inclusive fiz já o buraquinho aqui onde fica os olhos da criança, porque a ideia é que a máscara fique realmente no rosto e já fiz o corte aqui também do jeito que precisa ser montado, tá bom? Então, primeiro a gente vai colar essas duas partes aqui, quer dizer, primeiro não, primeiro a gente vai colar as orelhas, tá? Essa parte aqui a gente vai colar assim, ó, junto com essa, tá? Porque a ideia é virar a orelha dela assim, dele. Então, a gente vai passar a cola aqui e grudar aqui e fazer a mesma coisa do lado de cá. Essa parte aqui a gente vai fazer um buraquinho, tá? Eu trouxe a tesoura aqui para a gente fazer, vou fazer já já, porque é a parte onde a gente vai colocar o elástico para colocar no rosto. Então, eu vou deixar colar bem aqui, que a cola bastão demora um pouquinho. Se você estiver trabalhando o Egito em história, não deixa de dar uma olhadinha aqui no canal, que eu tenho cenários com pirâmides, montagem de sarcófago, é muito legal. As crianças amam e acaba sendo uma atividade prática, né? Depois dá para fazer uma exposição, super legal, fica lindo. Eu vou trabalhar com as crianças aqui, eu fiz, né, esse trabalho com os alunos do sexto ano. Então, eu já combinei com a coordenação, para depois fazer uma exposição com eles, assim que retornar as aulas, para as crianças do jardim ao quinto ano virem aqui para assistir. Ó, fica assim, tá bom? Balouadinha, ó. Essa parte a gente vai passar a cola aqui para fechar. Então, eu vou deixar a cola aqui para fazer uma exposição com os alunos do jardim 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 do jardim. Essa parte aqui a gente vai dobrar, passar a cola aqui e colar assim, tá bom? Ficar desse jeito na cabeça do faraó. Vou reservar e vou colar essa parte, ó. Preciso pegar um lado de cada e vou colar também assim, para fazer a dobra, tá bom? A parte para juntar os colares é... Do mesmo jeito, ele fica assim. Então, eu vou colar aqui, para depois fazer essa dobra, tá bom? Ó, percebe que a dobra, tá bom? Que ele já fica meio que num formatinho, vai ficar assim. Nós vamos colar essa parte, ó. Eu fiz uma coisa errada aqui com vocês. Na verdade, a parte que fica para frente é essa aqui onde tem a emenda, tá? Então, ela deve ser enrolada para frente. Você pode colar, ela deve só dar uma marcadinha assim, meio dobrada para ficar aqui. E aí, essa parte aqui, a gente vai colar por dentro aqui, ó. Essa parte precisa ficar do lado de cá e essa outra parte do outro lado, tá bom? Aí, a gente dá aquela dobradinha assim para fazer a marcação e ele fica pronto. Dá uma dobradinha e prontinho, ó. Essa é a parte da frente do faraó e esse é o colar. Então, para vestir na criança, a gente põe esse aqui primeiro e deixa penduradinho no pescoço, como vocês vão ver na foto. E essa é a parte que fica no rosto. Aqui, a gente precisa furar, tá? A gente fura com uma tesoura, um estilete, o que vocês acharem melhor. Quando eu uso a tesoura, eu costumo dobrar e fazer assim. Não precisa ser do jeito que tá no molde, porque a ideia é mesmo que você coloque aqui o elástico, o barbante, o que você for usar. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar algumas fotos aqui mostrando como a gente pode colocar nas crianças algumas sugestões, usando blusa de manga comprida, enfim. É isso aí. Se você gostou, não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus